Ao vivo, é a coisa, Cláudio Imperador, aqui, entendeu Deus? Filma aí, vem Cláudia, vamos ao vivo aqui, uma partida muito equilibrada, nossa equipe pro encontro, vai ganhando de resultado, 3x1, com o time do Bunda Lolo, pra filmar a bunda dele ali, pra enquanto, isso é a vida da Bunda Lolo, tudo bem com você, foi uma fase muito grande que ela tá vivendo, uma das maiores bundas das histórias do futebol, entrevista. E a tua? Vem, Bunda Lolo, Bunda Lolo, vem, entrevista agora, essa equipe tá perdendo, né? Irmão de bunda? Não, eu vou te falar uma coisa que a gente tá perdendo, eu acho que o jogo tá empatado, você está um pouco desligado do jogo. Não, 3 a 2 no jogo, 3 a 2 no jogo, desculpa, não desculpa, entendeu? Meu irmão fez uma pergunta do kitnet, vamos falar o futebol, vamos falar o futebol, hoje não importa onde é o futebol. É, olha pra câmera que você não aprendeu ainda a ser, né, um jogador ainda inexperiente, né, uma bunda inexperiente, mas de quantos anos é o futebol, essa bunda? Ah, vou te falar que dentro dos meus 12 anos de idade, 12 anos de idade já dava a bolada, né, então, minha bola 12 anos de idade já. Não, comecei a bater uma bola dentro dos 12 anos de idade. E a bunda também, 12 anos? Não, a bunda não, a bunda viu crescer com meus 14 anos de idade. Nossa, mas muitas boladas, bombadas? Depois do que? Só bombada. Só bombada, meu. Minha jura, bombada mesmo. Ô, bom, tu, meu. Você tomou quanta cerveja hoje já? Ah, hoje tomei umas 3. Então, vamos voltar pro jogo daqui a pouco, nós voltamos com as informações, clica aí, amigo, clica. Aqui, ó, isso.